Amigos do Porto AJC 24 horas, bom dia, amanhã do dia 10 de fevereiro, quinta-feira, estamos aí com os destaques do nosso informativo, para você saber realmente as principais notícias que estão aí bem na capa, bem na cara, como se diz, do nosso site. Nosso primeiro destaque está aqui, olha só, AJC 24 horas, parabeniza a Margarete Mendes pela passagem do seu aniversário, aniversário da minha cunhada, minha brigona, gente fina, a gente fez esse registro aí, aniversário dessa pessoa mais que especial. Nosso segundo destaque, boletim COVID-19 de Floriano, é o boletim da Secretaria de Saúde, a data de ontem, os números da COVID-19 de Floriano aqui na cidade, certo? Terceiro destaque, são os números da COVID-19 no Hospital Tibernus, que é diferente, né? Setor COVID-19 do HRTN, registrou um óbito e duas altas de pacientes neste 9 de fevereiro. Nosso quarto destaque, volta às aulas de forma presencial no dia 3, ainda é incerto. Segundo a décima regional de educação, gerenciar regional de educação. Aí, entrevista com a gerente, entrevista feita pelo Carlos Irã. Aqui, a colaboração aqui do nosso amigo, internauta, doutor, um advogado do nosso amigo, mandou aí pra gente, internauta adverte em empresa de energia sobre a possibilidade de uma tragédia anunciada. Muito embora essa árvore fique num terreno particular, mas quem deve fiscalizar, claro, cortar é o papel do dono, mas a fiscalização da empresa de energia que tá faltando aí, porque às vezes o dono não tá nem aí pro terreno. Então, o que vai matar uma pessoa, se for o caso, que Deus nos livre, é um choque elétrico, não é aquela da árvore. Então, a companhia de energia é que tem que fiscalizar, se for o caso, até tomar a medida em cima do proprietário. No nosso sexto destaque, JC Sports com Carlos Irã, edição do dia 9 de fevereiro, edição de ontem. Então, tá aí gente, são esses os nossos destaques, a gente encerra por aqui, e cuidando de novos destaques, novas notícias pra vocês. Muito obrigado a cada um de vocês, que Deus abençoe a todos nós, o Portal J124 Horas com você. Obrigado. 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 Vamos lá.